Prontos? Essa música é uma delícia, né? Eu gosto muito da música da Marvel Garden. Nossa, velho! É tipo a barrigada do Fresh, mano. Será que essa é uma habilidade que eu vou liberar aqui? Nossa, GG, mano. Essa Power Stamp delícia, ó. Xablau. 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 Mano, que delícia essa missão, velho. Acho que eu lembro dela. Aqui eu vou ter que dar mais. Não é só um, não. Opa. Minha escondizeira aqui. 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 Sempre, sempre faço bosta, né? Eu consigo estragar uma roll perfeita fazendo cagada. Cagadinhas. Nossa, aquele... Caralho. Opa. Cuidado com o buraco de la muerte. Beleza. Nossa, vocês viram isso? Olha a precisão do ouriço, velho. Olha isso. Mano, esse ouriço tá doido, velho. Esse ouriço tá dando a louca aqui, ó. Ó. Rapaz. Tá tomando bem demais, mano. Bem demais, velho. Bem demais na conta, mano. Nossa. GG, velho. Mano. Nosso desempenho nessa missão foi muito bom, velho. Caralho, mano. Tirando aquela cagadinha que a gente fez lá atrás, o resto foi GG, mano. Perfeito. Ah, tá. É uma skill mesmo. É o Super Stomp, velho. Que doido, mano. Que doido. Pronto. Peguei. Foi atrascimento doente, mas peguei. Tá. Pra gente chegar nas missões aqui, é... Aqui por cima, né? Tá. Mas eu acho que a gente tem que vir... Pra lá, senhor. Pra lá, velho. Tá. Pra lá, senhor. O demônio azul do caramba. Então, o Silver tá aqui. É, definitivamente são essas aqui. Essas tudo incompletas. Ó, que coisa feia. Deixa eu ver. Vou colocar esse Doesn't Matter aqui pra... Pra do Doppelganger. Eu acho que eu já terminei os bosses no modo Hard, velho. Não tô lembrado agora. Mas eu já vejo. Depois a gente faz isso depois. Eu lembro que eu tava tentando fazer umas runs da hora pra essa fase. A gente tem uma no jogo pra caralho esse começo, velho. Ele meio que ficou decorado na minha cabeça. Ah! Isso, Sonic. Usa o Homing Attack, mano. Era pra pular duas vezes. Não pra usar essa porra desse Homing, mano. Essas crianças decidem correr e gritar. O dia inteiro tá uma paz aqui. Essas crianças decidem surtar logo quando eu tô gravando. Olha que coisa muito assustosa, velho. Esse lugar fica velho, mano. Velho fica rabugento igual eu, mano. A música sempre me lembra o Big, não sei por quê. A música do Sonic Adventure 1, né? Não me pergunte porque me lembra o Big essa música. Então, tecnicamente não é do Big. Tecnicamente não, essa música não é do Big. Isso, assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo, Sonic. É bom que eu pelo menos pegue esse checkpoint aqui. Eu tô começando a nubar desde já. Nossa, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Oxi! Nunca tinha visto isso, velho. Nunca tinha visto esse caminho. Sem brincadeira. Entraram o que que eu acho do tiozinho dos 5 milhões de inscritos das Amoeba, velho? Mano, o tiozinho, ele sinceramente me lembrou muito o meu bisavô, velho. Eu gostei muito da simplicidade dele. Eu acho que falta um pouco isso no YouTube. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu pra ele crescer tanto assim, mas, cara... Às vezes a simplicidade atrai as pessoas. É uma coisa que falta um pouco no YouTube e no mundo, sabe? Hoje em dia você só vê nego fazendo coisa idiota no YouTube, colocando clickbait, pedindo like... Mano, uma coisa que eu odeio. Presta atenção. A coisa que eu acho mais escrota, e isso é uma crítica a todos os YouTubers que fazem isso, sem exceção, é pedir like no começo do vídeo. Ah, já assistiu o vídeo? Já deixa o seu like, não sei o quê. Cara, você nem sabe se a pessoa vai gostar do vídeo, mano. E os caras já pedem like, velho. Eu odeio essa merda, velho. Odeio essa merda. É um hábito que, inclusive, eu acho que eu tinha. Aí eu comecei a ver o quão escroto que era, velho. Comecei a pegar raiva desse hábito, mano. Você não pode pedir like no começo do vídeo se a pessoa não assistiu o vídeo. Um like é se você gostou do vídeo, velho. Mas não, a galera pensa tanto em like e inscritos que eles nem pensam nisso, tá ligado? Então, mano, com esse YouTube irritante e chato do jeito que tá, mano, se o tiozinho atraiu as pessoas pela simplicidade dele e pela simpatia também, mano, merecido, velho. Só vai, cara. Eu deixo toda a sorte do mundo pra ele. Oventaram um monte de merda, inclusive esse bosta do Felipe Neto aí. Ficou incentivando que o cara... Ficou incentivando que o cara era criminoso, era não sei o quê. E depois falou, não, mas tecnicamente eu não falei nada disso. Nossa, que foder, Felipe Neto. Só me vergonha na cara, velho. Nossa, quase fiz uma cagada gigantesca aqui. Consegui um rank S ainda. Não, isso aqui é... Absurdo, velho. A galera pedir like antes do vídeo fica... Deixa o like, se inscreve, deixa o like, se inscreve. Mano, faça isso que eu quiser, velho. Foder, mano. Deixa o saco, cara. Já perdi essa bosta aqui. Pronto, peguei. Peguei na cagada aqui, né? Peguei. Tá, essa missão aqui eu lembro. A raça eu lembro dessa missão. Colocar Green Forest aqui. Todas as músicas novas eu coloco. Já, eu amo chaves, Nish. Teve uma época aí que eu tava maratonando chaves todo dia, velho. Um pouco tempo atrás. Eu tava trabalhando e assistindo chaves, velho. Nossa, tanto inimigo no fango, velho. Meu Deus. Eu tava maratonando chaves enquanto eu trabalhava, velho. É a coisa mais... Mais calma, mais satisfatória de se fazer, velho. Sempre amei chaves, velho. Chaves a minha vida inteira foi... Isso é louco, mano. Até hoje é um bagulho engraçado, velho. Como pode isso? Por quê? Porque tem um humor simples, velho. Tem um humor chulo, idiota, velho. Tem umas piadas aqui ali que são um pouco mais pesadas. Mas, cara, são muito raras, velho. Não é uma coisa que, tipo... Que fode com todo rolê, sabe? Chaves. Por isso que eu gosto de chaves. E por que ele não apertou o botão? Que fode com isso? Pensa doente, velho. Que missão doente da porra, velho. Pensa senhora, a missão tá cheia de cultura, velho. Por Deus! É aí que aqui eu tô realmente precisando focar, gente. Calma aí. Dá um segundo Nossa, quase fiz bosta Olha o Go Ring lá atrás, hein? Olha lá Opa, aperta esse de novo Vou apertar esse Puta, cagou Cagou no top Cara, o que eu faço agora, mano? Ah tá, é isso Ativa esse Mano, minha cabeça tá bugando demais Opa, pera aí Acho que aqui já Aqui já deu bom Vai um A pelo menos, tá ótimo É, esse negócio de ficar pedindo toda hora me enche o saco, velho Pra mim já dá vontade de fechar o vídeo e não assistir mais, tá ligado? Eu sou meio chato dessa parada aí, velho Deixa o Nego dar like se ele quiser Não fiquei insistindo não, pra você ter suas duas Que coisa chata Nego só faz coisa idiota hoje em dia Por isso que quando alguém faz uma coisa mais simples, sabe? Eu gosto Isso me atrai pelo menos Ok Ah, a Blazer apaga o fogo Poderia apagar antes, né Blazer? Obrigado Ah tá Antes de eu bater a cara no fogo Agora sim, filha Agora sim, filha Ai, cacete Ai, cacete Agulha Tô dando umas bugadas aqui Tô dando umas bugadas aqui, velho Pera aí Eu acho que eu tenho que estar na frente do bagulho pra ela apagar, é isso? Isso com isso é uma bosta, velho Nossa senhora Essa aqui é meio... meio culturada, velho Pronto Boa Ai, caralho Nossa Blazer Você tá me tirando, velho Que isso? Que porra é essa, velho? O que aconteceu, mano? Nossa, que doença, velho Pera aí, vamos fazer direito agora Vamos fazer o bagulho direito Porque eu fiz tudo errado Caguei no pau, velho Ah tá, entendi agora o que aconteceu Ela matou o inimigo Só que era pra fazer ao contrário Ah, agora entendi, velho A solução foi curta, porque olha Pissão ruim, velho Pissão ruim, mano Eu até morri no final Ótimo, velho Ah, mano, eu não tô lembrando agora não, Kamijoujo Mas devem ter tido, mano Tem que parar pra me lembrar agora Eu sei que definitivamente Tem muita música do Sonic Que eu queria ter colocado na top lista Especialmente depois de ter jogado o O Sonic Mania, tá ligado? Muita música daquele jogo Merecia ter entrado Vamos colocar aqui em Non Valley, tá ligado? Uma música da Cryst City bem adequada Ah, esse aqui dos canons acho que vai ser legal Ah não, eu fiz a Endless Possibility Isso aqui é Donkey Kong Country, velho Não entendeu Não entendeu Peraí você entendeu Pecasão, mano Pecasão, velho Essa versão é legal, até Divertido Eu vou entrar nesse mundo Ah, esqueci que eu não tenho aqueles Pomp Maroso aqui dentro Desgracento Desgracento Vocês entenderam o que aconteceu? Porque eu realmente não entendi Eu definitivamente não entendi o que aconteceu Eu definitivamente não entendi o que aconteceu Ele tá vindo bem pra caralho Falo nada pra esse jogo Falo nada, velho Agora sim Calma, calma Sonic, calma Não se empolga, velho Nossa Senhora Nossa Senhora Que lugar lixo pra ter esse inimigo Puta que Ah não 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 Não, você tá Não, você tá de sacanagem Tá de sacanagem 13 Não tem nada de 13 não, velho Não tem 13 não Não tem 13 não Vai lá o record 13 mil Ai meu Deus do céu Que É divertido essa missão, né? 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 Que Nossa Senhora Como cala a boca Não sei nem como chegar naquele relógio escroto, velho Eu queria que voltar lá pra trás, né? Ae! Agora do nada ele mata o bicho, tá ligado? Tá, vamos com calma aqui, vamos com calma Beleza, agora sim Agora sim, velho Nossa Senhora Então Ae! É divertido essa missão Que Ae! 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 Cês viram o tanto de canhão que tem, velho. Nossa, agora é puro DK, velho. Vai falar que isso aqui não foi uma mena... Agora é tudo isso. Adorei isso aqui. O que que eu tô fazendo de errado, porra, do jogo do caralho? Peraí. Ah, tá, entendi, jogo. Entendi, eu achei que eu tinha que passar no meninho, velho. Pacete. Eu achei o melhor maldito no meninho quando está o bagulho, velho. Porra, velho. Jogo maldito, velho, caralho. Para de rir, para de rir das minhas mortes. Para de rir das minhas mortes, hein, gente. Para de rir. Tô jogando bem, velho. O melhor jogador de sonho aqui do Brasil, hein, velho. Ah, é, tá vendo? Pelo menos eu vendo que A foi. 40 segundos de diferença, cê louco, velho. Será que essa foi a última? É bastante missão, né? É, essa foi a última. Beleza. Aqui eu vi uma outra de doppelganger lá, mas é da outra fase só, dessa pagônia. DG, velho. Nossa senhora, nem viu que saiu. Que isso? Ah, é o azul, velho. Ah, ele vai voltar para cá de um jeito ou de outro. Vou esperar. Aí, ó, tá vendo? Voltou, velho. Beleza, agora a gente vai para outro personagem aqui. Ring Time. Ah, do Ring Time é legal. Ring Time é quando você transforma os inimigos em anéis. É uma habilidade. Vou na His Word, porque a His Word é do Sonic 2006 também e é maravilhoso. Valeu, André. Obrigado pelo follow e pelas cocas, minha querida. Nossa, aperta o triângulo, no caso Y aqui. Durante um tempo os inimigos vão virar anéis. Nossa, acabei de me trocar que eu não posso tomar hit, né? Porque se eu perder os anéis não vai dar para comprar, gente, né? Tipo assim, né? Tipo assim mesmo. Toma muito cuidado aqui, né? Sem anéis, não. Nossa, legal. Tipo, é um poder obscuro das trevas que o Sonic tem, velho. Olha isso. Ah, como assim, velho? Por que essa porra não virou anel, mano? Obrigado, essa merda. Vamos tomar cuidado com esses inimigos aqui desse mundo são foda. Entendi. Entendi isso aqui. Entendi. Perfeitamente. Vocês entenderam? Eu também entendi. Claro que entendi. É assim que a manga toca. Eu tenho só mais um Ring Time nessa bosta. Não dá nem para ver a Resword maravilhosa. Nossa, bem na hora. Bem na fucking hora, né? Ainda bem que tinha esse aviso para me avisar que ia descer os capirotos em cima de mim. Não dá nem para ver. Não dá nem para ver. E aí? Não dá nem para ver. Não dá nem para ver. Poxa, agora fodeu. Agora eu não posso tomar hit mesmo. Vai ser meio difícil aqui. Especialmente. Poxa, que caralho. Olha esse monte, gente. Olha esse pássaro. Veja esse pássaro, ele vai me colar ainda. Pula pra trás do nada, velho. Pula pra trás do nada, velho. Acho que não dá pra ele. Ah, isso aqui obviamente vai voltar pra cá. Não há velocidade dessa merda. Eu não vou caçar nem a pau, velho. Pronto. Race to Win, eu vou colocar essa música. Cadê o Race to Win aqui? Santo Cristo, velho. Agora a gente já basicamente botou todas as músicas pra tocar. Não, não vou fazer crossover pra ele não. Será que aqui a gente tem a habilidade lá do Homem? Homem não. Ah, tem. Tem. Tem e é fodidamente forte, ó. Nossa, super forte. Sensacional isso aqui. Isso foi fantástico. Oi? Vocês entenderam o que aconteceu agora? Eu entendi absolutamente tudo o que aconteceu agora. Só que o contrário. Caralho, mano. Que jogo doente. A música Race to Win eu não curto nem pra ela não, mas tá valendo. Eu acho ela meio enjoativa. Tô vendo bem até. Olha só. Correria, correria. Correria, correria. Correria, correria, correria. Correria, correria, correria. Correria, correria. Correria. Correria, correria. Mas eu não tomo aqui tipo a fogo, tipo. Pra eles eu tomo. Isso não. Também tem um escudo aqui em cima, velho pra mim. Eu vou precisar disso. Definitivamente eu ia precisar disso. Olha. Xablau. Olha o Xablau também. Olha o Xablau aqui, olha. Nossa senhora. Eu nem peguei o escudo e já saí voando, velho. Com doença. Ah, pô. Vocês não tiraram. Race to Win. Race to Win. Race to Win. Olha lá. Eu pego o bagulho e já dá essa picada violenta, mano. Ela também tem isso aqui. Nossa senhora. Caraca, velho. Que isso, WargZ? Por que você tá falando isso, querida? Obrigado pelas cocas, velho. Relaxa. Tô vendo aqui as coisas. Se você comentou alguma coisa e eu não via antes, desculpa. Porque eu realmente não vi, tá? Como que eu peguei esse Artworks? Ele tava lá na casa do caralho. Não vou questionar isso. E essa da placa aqui? Uh, X-guerilas. Esse aqui vai ser foda. Vou colocar... Super Sonic Worse. Super Sonic Worse. É, isso? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é... Isso aqui é só a gente não deixar a placa tocar no chão, velho. A placa pro do cara aí. A gente vai viajar mais longe se você pede! A gente vai tendo uma altura alta aqui que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom, na certa. Agora ele vai ter que descer um pouco mais. Entendi, cadê a placa? Ah tá, entendi. Obrigado por isso. Nossa, quantos Wrangler, tanta gostosa. Essa missão tá meio troll aqui, essa última parte. Nossa, agora fodeu. Pegou! Perdi os anéis, mas tá valendo. Pronto. Será que dá um S aqui? Nossa, essa ventania é o que fode, velho. Se não fosse essa ventania, beleza, mano. Nossa, não deixa essa porra dropar. Não deixa essa porra dropar. Não, 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 não. Ah, só aumenta o tempo. Achei que eu perdi a missão. Ah, tá suave. Beleza. Menos mal. Tá, acho que ainda dá pra tirar um rank... Um rank fucking S aqui, hein. Só se a placa não me trollar aqui no final, velho. Sete, oito, nove... Pronto. GG. Conseguimos rank S ainda, velho. Com cinco segundos já cresce, velho. É, a missão foi meio chatinha, velho. Ah, acho que vou tentar... Tem que cair por aqui. Pronto. Deixa eu ver se o Silver eu já fiz o hard mode. Divertido, caralho. Ah, dele eu não fiz o hard mode ainda. Vou fazer, velho. Já estamos aqui na zoeira? Vamos fazer o hard mode, velho. Demorou. É o Sonic Riders. Sonic Riders. Eu gosto pra caramba de Sonic Riders. O primeiro do Zero Gravity, mano. Adoro esses jogos. Free Riders eu nunca joguei. Fala um pouco mal dessa série. Mas eu gosto. Vambora. Veja a parte de baixo. Vambora. Seja calmo e veja o Silver. Vambora. Vambora. Ah, aqui eu... Eu até esqueci de como funciona o boss dele. Desculpa, eu quero dar umas porradas nesse maluco. Ele me irrita. Use atachos de palma para clicar em eles. Não deu muito certo isso. Que merda. As caras mudam um pouquinho antes de caer. Tenha um cuidado e se sai do caminho! Atendi! Será derrotar tudo mesmo assim? Nossa, vamos pro carro, velho. Olha isso! Não dei nenhum hit nele ainda. Caraca, maluco maldito, velho. Por que tá maldito nesse maldito? Vai, vai! Pegue isso! Cara, por que eu não tô conseguindo pegar ele, velho? Tá difícil, mano. Porra, tá foda, mano. Ah, claro que me acertou, claro. O Super me acertou, velho. Não tô entendendo. Olha lá! Não tá pegando, velho. Não tá nem chegando perto dele. Ah, tá. Entendi agora o que eu tava fazendo de errado. Eu tenho que ir pra cima dele com os negócios parados no arco. Eu tenho que ir pra cima do meu partido. Eu tenho que ir pro rame de um pau! Você tem que ir pra cima do seu alvo, tal vez mais que você quiser. Vai, vai, vai! Não tem nada! Não tem nada! Dê um momento! Mas eu tive pra lá com você! Estar com o pé de um pacto e você tem que ir pro seu alvo, mesmo rápido que você quiser! Nossa, eu nem entendi o que merda que aconteceu aqui, velho, mas beleza, vou aceitar porque eu tô vivo Eu não sei o que merda que aconteceu aqui, se alguém me explicar no chat, ganha uma copa de presente Vai chegar por Sedex na casa de vocês daqui a três semanas e meia Eu tenho que carregar bastante boost aqui Beleza, 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 beleza Não, eu tô fazendo um monte de merda nesse boss porque eu tô fazendo coisa errada, eu tinha esquecido como que ganha dele, na verdade Cobrando esse carro pra manter o boost aqui Que eu não preciso soltar Existe o caralho, velho, existe é você, né Para o futuro, para o futuro, é muito possível Quebrar os carros todos, ó, que coisa gostosa, ó Vixi, vixi, ó Mais um hit de graça aqui pra mim Nossa, eu acabei de reparar que tem um pôster do Sonic nesse outdoor que ele pega, vocês repararam nisso? Tem tipo um outdoor do Sonic, mano Parecia do Sonic 3D Blast, coisa bizarra Nossa, agora já é o final, velho Já é o final cinematográfico aqui, ó Meteor smash! Meteor smash! Acho doente, velho Caralho, fodeu Peguei, tá lá, mano Já era Deve ter feito um estrago no cabelo dele, mano Brinde de avatar desbloqueado? Oxi O que eu desbloqueei? Não sei Não faço ideia, mas beleza No primeiro Ah, tem o Metal Sonic no primeiro Eu não sei se eu já derrotei ele no hard Ah não, derrotei, derrotei Eu lembro que eu derrotei ele no hard Só pra dar uma olhada mesmo Eu lembro de ter derrotado ele duas vezes aqui É, eu derrotei Realmente Acho que depois talvez só vão faltar os chefes principais Isso é, se eu não derrotei eles ainda no hard Derrotei no hard também Ainda bem Menos trampo pra mim Deixa eu ver Perfect Chaos, derrotei no hard? Não Vamos derrotar no hard agora, velho Eu não vi, na verdade, a nova voz do Reaper Who, não, velho Peguei bugado Vamos derrotar esse boss aqui Porque não é muito trabalhoso, não Até que é de boa Bicho Olha o bichão, mano Tem que descer de boa Marquem minhas palavras Eu vou morrer pra caralho Não fica segurando o bucha, vocês vão gastar a bucha toda Ah, umas roupas do Eggman, talvez tenha sido isso Eu lembro que liberava umas roupas do Eggman, né Não lembrava como Já sei todo o boost, mas beleza Pelo menos eu tô ouvindo Prefiro bem mais a música original disso aqui, beleza Isso também não é zoado Prefiro a música original Uh, perdi o anel, droga Nossa, parece que o boost tá indo embora mais rápido de ser preparado Agora a gente chegou na conclusão aqui do bagulho Vixi, lá vem, mano Agora se prepara que agora é a hora da bosta Vou até ficar quieto aqui porque aqui eu tenho que focar mesmo, gente Senão fodeu Tá lá, mano GG, velho Consegui melhor num hard mode do que no modo normal Porque eu lembro que eu me lasquei aqui no modo normal Tem que dar o gemidão do zap pra fechar de vez o boss, né Consegui melhor num hard mode do que no modo normal Consegui melhor num hard mode do que no modo normal Porque a gente não morreu Maravilha Muito fácil Muito fácil Tá, GG então, mano Aqui acho que a gente já conseguiu tudo Deixa eu só conferir uma coisa Porque acho que esses steps aqui É, esses aqui eu deixo pro final, velho Porque eu preciso terminar as missões de Crisis City aqui Que eu ainda não terminei Acho que faltou umas duas aqui por aí Legal que agora dá pra gente diferenciar exatamente o que é o que, né Ela não tá pra cá Pensa que ferra pra caralho Será que tá aqui? Não, aqui não tá Ah, eu lembro que eu fiquei mocota aqui nessa bagaça Pronto Silver O que é que ele sempre falta aqui? Eu já não fiz tudo, caralho Eu tô ficando doido? O que é que ele sempre tá faltando aqui, velho? Tá faltando uma missão, mas eu não tô achando uma arma, velho Será que é aqui em cima? E eu não vi? Ah, aqui não tem nada também Aqui já é de rooftop run, mano Aqui não tem nada também Mano, eu não tô achando nada, velho Vocês tão vendo a última missão? Melhor ver assim, né Só que eu tô achando uma forma lá, mas não tem nada a ver Ó, vocês tão enxergando Não, peraí Aqui é... Aqui é o rooftop run, mano Ué 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 Caralho, gente Cadê o bagulho? Não tem mais missão aqui, velho Aquela lá não é... Tá Tá, agora eu realmente tô bem confuso Não, não tem nada a ver com o anel vermelho, não, mano Tem fase que eu não terminei de pegar os anéis e o bagulho restaurou Essa aqui, ó Essa aqui restaurou e eu não tenho os anéis vermelhos Eu não esqueci nenhuma missão no Classic, não, velho Acho que não, velho Não faz isso Tá lá nada Tá lá nada Tá lá absolutamente nada Nossa, o doppelganger já disparou, velho Eu, mano Pior que eu não era do moderno, velho Como é que... Eu devo ter bugado, desculpa, gente Vocês sabem como é que é Vocês me conhecem, vocês sabem como é, né Foda-se, eu vou pra cá Pelo quente da porra GG, mano Aqui tem uns atalhos muito bons pra você pegar e dar uns boosts e pegar, velho Aqui, ó Faz isso Olha lá, mano Quase no final Vou por baixo mesmo, por favor Aqui eu não posso dar spin dash porque senão vai dar ruim ainda Ah não, não é aqui não, acho que tem outra parte Cheque puta, maravilha Tô bem adiantado Só porque eu falei que eu tô bem adiantado o jogo decido me foder de lado Bacana Vai se ferrar você, que sempre me dá hit Eu acho que aqui eu consigo um recast Aqui, pelo menos eu lembro bem da fase Ó, perfeito, mano Foi no fogo, mas foi perfeito Não, acho que é logo ali na frente, velho Que é a parte da trollagem Ah, tem dia essa plataforma Pelo menos eu cheguei Pelo menos eu cheguei aqui, ó Atalhozinho maroto Era pra ter um headring lá, mas Nossa, que sacanagem Essa fase me deu um gel no rabo Só que era pra ser o contrário, era pra dar um fogo no rabo Vou estender Aqui, ó, faz isso Olha lá, olha que corte fodido de fase, mano Pronto, perto do final já Vai ter a trollagem da... Vai ter a trollagem do gobooste agora Você acha que você vai terminar? Você se fode... E morre pra melhorar ainda Pariu, velho Nossa, eu voltei pra caralho Ah, não voltei tanto assim, não Só um pouquinho Esse vento, mano Esse vento que tá me sacaneando Eu achando que eu tava pulando errado Com calma aqui Opa, consegui Beleza Calma, des... Pelo menos foi Tem uma mola salvadora Beleza, checkpoint Já salva, velho A placa voando A placa voando Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Mas por que eu vim no carro se eu só podia pular aqui, velho? Não tem problema Ah, foi Pronto Tá lá Predest hit completa, mano Vocês viram a cara que o Sony ficou? Ai, ai Belícia, mano Bom, GG Agora a gente já pegou tudo definitivamente Nossa, errei 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 Peguei Nossa, open your heart Que delícia, velho Bom Cry the City 100% completa Salva aqui Maravilha Próxima fase Rooftop Run Não sei Não sei o que esperar dessa fase Pode ser uma fase agradável Mas acho que vai me dar uma estrolada ferrada Então Vamos ver o que isso vai dar Vamos ver o que isso vai dar